e ela é isso que eu pedi para você ó que mentirosa por que que você não pediu de verdade eu vou pagar o pedro pedro assomso sério que eu vou pagar pode ó pode com a carteira recheada recheada ó só nas notinhas ali eu pago então ó nossa senhora